Oi gente, eu sou a Lidy Pink e hoje eu trago um vídeo muito especial que é o café da manhã que eu preparei pro meu pai de dia dos pais já vou pedindo aqui que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações também curtam, compartilhem e também se inscrevam no meu Instagram que é Vou mostrar pra vocês em detalhes a mesa posta, as comidinhas e tudo e o vídeo super atual, porque foi hoje, né? Então, vamos lá! Então, pessoal, pro dia dos pais, nós resolvemos fazer um café da manhã pra comemorar e eu já comecei aqui a preparar a mesa, vou usar esse jogo americano aqui de tecido que eu ganhei da minha avó quando eu fiz um ano de casada, que ele tem esse bordado lindo aqui de flor dourado e ele é no tom bege. Então, eu tô começando aqui os preparativos tem também os guardanapos, ó, os guardanapos também no mesmo tema e aqui do lado eu separei, eu já montei minha mesinha de apoio que eu já mostrei pra vocês, né? Que ela é uma mesinha que abre e aí tem algumas comidas aqui que eu já comprei prontas, que já estão aqui eu tô separando, que eu tô começando a arrumar na noite de sábado ou seja, um dia antes do dia dos pais e aí comprei uns cupcakes aqui com gotas de chocolate sendo branco e preto comprei bolo da moça, bolo de goiaba vou preparar uma canjica, que meus pais gostam muito de comidas de milho comprei pãozinho de queijo, biscoitinhos comprei esse aqui que é uma delícia comprei biscoito de champanhe, biscoitinho tareco um pão australiano, que esse aqui é lá do Sam's Club muito bonito também pão de mel da Balduco que eu achei esse pão de mel uma delícia e aqui são algumas coisinhas, mas aí amanhã a gente faz suco de laranja assa um pãozinho, um queijo, essas coisas, né? e vou mostrar pra vocês tudo prontinho, tá? olha gente, os guardanapos são da mesma forma que o jogo americano e eu escolhi este porta guardanapo aqui tem essa argola, ó escolhi esse aqui pra utilizar porque eu achei que combinou e o desenho chega até a ser um pouco parecido, né? então o que é que eu fiz? eu peguei aqui, ele é um quadrado dobrei assim, de forma triangular então eu viro dobro uma pontinha até aqui outra pontinha até aqui e virando ficou assim um quadradinho só que fazendo o detalhe da ponta, né? deixa eu mostrar aqui pra vocês então o que é que eu tô fazendo? eu dobro aqui um pouquinho pego aqui este porta guardanapo encaixo a argola coloco assim fazendo este detalhe e aí vou posicionar aqui na mesa deixa eu mostrar pra vocês vou ajeitar aqui prontinho e coloquei desta forma deixa eu mostrar aqui pra vocês um lugar já posto como é que ele ficou deste jeito lindo, né pessoal? agora eu vou mostrar uma mesa completa pra vocês bom, esta foi a mesa que eu montei pro café da manhã do dia dos pais então ficou o jogo americano o pratinho, uma xícara colherzinha a faca o guardanapo com porta guardanapo e uma taça para suco no meio da mesa eu posicionei açúcar adoçante e leite nesses recipientes já comecei a usar minha mini patisserie coloquei um cupcake aí, gotas de chocolate no meio coloquei dois vasinhos de vidro que eu mostrei pra vocês aquisição recente aqui nas minhas comprinhas semana passada então já deixo aqui o link do vídeo nos cards pra quem quiser assistir essas comprinhas que eu fiz aqui no meio mais cupcakes divididos entre os branquinhos e os pretinhos e aqui mais uma mini patisserie com cupcake branquinho e gotas de chocolate e aqui dentro desse recipiente de vidro que também foi uma das aquisições recentes coloquei pão de mel aí coberto de chocolate e então a mesa ficou posta dessa forma deixa eu mostrar pra vocês mais um detalhe olha que lindo que ficou então ficou bem fofinha eu preparei a mesa posta pra seis pessoas porque hoje vem apenas os meus pais meu irmão e a minha avó eu e meu marido então seremos em seis e aí eu reorganizei a mesa removi as poltronas daqui de casa e deixei assim pra ficar mais confortável e os seis lugares na mesa né e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto